Estamos aqui na cidade de Pedra Branca, região do Vale do Pinacó, cerca de 445 quilômetros da capital de uma pessoa E vocês vão conhecer a história do Jovem das Leis Estamos aqui na residência do Jovem das Leis e a partir de agora você vai conhecer a história dele Vem aqui comigo Estou aqui na casa do jovem Darlay Lopes Sabino, de 20 anos de idade E agora você vai conhecer a história desse jovem Darlay, o que aconteceu com você com essa sua doença, esse câncer raro? O que aconteceu realmente com você? Primeiramente, bom dia O que aconteceu foi uma pancada de jogando bola E o primeiro diagnóstico, o primeiro exame que eu fiz, o médico falou que estava uma coisa muito estranha na perna Só que a gente foi para uma pessoa, aí foi para Campina, aí ficava retornando a essas duas cidades E na verdade ele sabia o que tinha e quando eu fui para o Laureano, aí o médico pediu para eu fazer a biópsia e através da biópsia ele disse que já estava com o câncer, já estava meio avançado, já estava no segundo grau E que o sarcoma ele podia andar no corpo todo Aí começou a preocupação e através dessa pancada de bola foi que ocasionou o câncer Mas o método disso só foi para descobrir porque como foi uma pancada segura na perna e isso ficou só localizado ali Então começou a preocupação dele porque sempre pensava que ou o sarcoma estava no estômago ou estava lá na perna Porque estava uma coisa meio feia e não estava colando nem no osso nem na pele, estava no meio dos dois E poder passar a qualquer momento a parte do corpo Aí depois de sair a gente começou a fazer o tratamento e bem perdido O Abra vem aqui comigo, o Abra da TV Palestina Online, aqui estamos aqui na casa dos jovens Darley na cidade de Pedra Branca Darley, esse câncer é muito raro e aí vocês, a família, seus pais ficaram muito preocupados ao descobrir, ao ser diagnosticados com esse câncer É muito raro, o médico falou que 100 pessoas, 200 pessoas saiam daí em mim Então a gente ficou preocupado porque pensei nem em chegar nem no tratamento Porque como ele disse que era muito raro e que podia um dia estar lá na parte de baixo do corpo Ou em cima, no estômago, lá da perna direita, esquerda E ia ficar andando lá no corpo todo Então a gente ficou preocupado e não chegar nem no tratamento por conta do que o médico falou Porque era muito raro esse câncer E através da família, a minha noiva, a gente foi andando atrás de uma pessoa para saber Se a gente procurava um meio de ficar parado para ver o que acontecia com esse câncer Depois da psiquimioterapia Mas não deu muito certo por conta da... Foi pouca a psiquimioterapia, mas ele também não reagiu muito bem E veio isso acontecer depois, fazer o exame Aí o médico pediu para amputar a perna Ou era a perna ou a vida Depois dessa doença, como está sendo a sua vida aqui na pequena cidade de Pedra Branca? Para mim agora está... Como diz ele, já acostumei, né? A gente fica meio balançado com as coisas que acontecem na vida da gente Mas eu estou fazendo uma vida bem saudável, graças a Deus Está tranquilo Estou bem, de saúde E isso é o que importa E cada dia a gente vai lutando para melhorar muito mais, né? Para você perceber, para você ver Que Danlei descobriu esse câncer através de um jogo de futebol Uma pancada na perna E aí descobriu tudo E tem um sonho de ser jogador de futebol Esse sonho agora fica mais difícil, né Danlei? Ah, com certeza fica E também é com vários amigos meus que eu conheço para o Olímpico Dizem que é meio difícil por causa do preconceito também E o preconceito não ajuda muito a gente, né? E aí já fui chamado também para quando eu estiver com a prótese Já fazer uns testes de uma pessoa para as Paralimpíadas no Marquinhos Como está sendo o tratamento assim da quimioterapia, radioterapia? Dá quantas vezes por semana? Agora eu nunca fiz as radioterapias Só as quimioterapias já vai... A gente está com mais de um ano Um ano e quatro meses que já vem fazendo E cada dia que passa para mim é uma luta, né? É uma batalha, mas é uma batalha e uma vitória Então para mim está sendo normal agora Porque o câncer pode voltar a qualquer momento E fica reiniciando o tratamento diariamente Só de prevenção, mas tem que ficar fazendo o tratamento durante cinco anos Então a gente fica meio preocupado Porque o câncer pode voltar a qualquer momento Porque eles não fazem a quimioterapia E tem que ficar em direta de uma pessoa Quando chega no Laureano, o médico vai fazer algum exame Mas a gente tem que fazer correndo Porque quando ele pega, uma coisa está acontecendo Mas o tratamento agora está sendo bem segurado Graças a Deus está bem tranquilo E graças a Deus só algumas reações que dá na quimioterapia Mas fora isso eu estou bem melhor Sabemos que Darley também enfrenta um problema muito grande Que é para a compra de uma prótese Para usar aqui na perna E esse valor é muito alto Valor aí em torno de 32 mil reais Nas redes sociais, amigos e familiares também Darley faz campanha E o intuito também desta matéria é para ver se consegue essa prótese Alguém também que possa doar também Fica à vontade, Darley, para conseguir E também a família está fazendo bingos, campanhas Para arrecadar esse valor Isso também tem contribuído? Tem bastante, tem bastante contribuído Porque a gente, nesses dias A gente já depositou a primeira parte do dinheiro Para a compra da prótese Para o pedido chegar E através dos sites Vocês passaram o Aria Ramalho, o Ava No Palestina Online Começaram a passar nos blogs Isso foi ajudando muito mais Porque depois a gente viu que estava crescendo as coisas Estava o pessoal no Facebook Os amigos, a minha noiva, a minha família Isso foi ajudando bastante E o cara de que passa O pessoal ajudando muito mais E aí a gente queria que você deixasse aqui um apelo Para aquelas pessoas que queiram doar Um valor, pode ser um real, dois reais Também, já que essa matéria vai ser exibida Eu acredito que a nível regional Podemos chegar a nível estadual Uma pessoa que possa doar essa prótese Também era muito importante Queria que você fizesse aí um apelo para essas pessoas Bom, a gente teve uma surpresa Que o valor mínimo era de 15 mil reais a prótese Depois a gente ficou surpreso de 32 mil Esse dinheiro a gente não tem E a gente é uma família não carente É uma família humilde Que tanto as pessoas que ajudam a gente A gente ajuda as pessoas também Que precisam E infelizmente a gente não tem esse dinheiro necessário Para comprar prótese Então eu venho aqui pedindo Que qualquer valor que vocês pudessem dar Ou contribuir Ou se Deus dar Que Deus vai dar muito mais E pode ser um real, dez reais Cinco reais, dez reais Não importa o valor E o fé em Deus a gente vai conseguir essa prótese E essa prótese vai ter o nome de cada uma das pessoas Que contribuiu Eu também quero agradecer a minha família Alguns moram em Brasília Outros em São Paulo Em João Pessoa E mesmo eles estando longe Meu irmão que mora em São Paulo Eles estão contribuindo cada dia Fazendo rifas lá Para contribuir E ele, Cajazeiras também Minha família Enfim, todo lugar que eu tenho família E tenho amigos Estão contribuindo Então, vou deixar aqui o meu agradecimento Que Deus abençoe cada um de vocês Para você que queira doar O valor Ou não dá conta Está aí no rodapé do vídeo Você pode doar E que estará ajudando aí O jovem Danley Aqui da cidade de Pedra Branca A região do Vale do Pinhacó No sertão da Paraíba Com imagem de Uava Areia Amalho Para a TV Palestina Online Fora a TV Palestina Online